Você acha que sabe o que é de verdade e o que não é? O que é luz? O que são trevas? Agora, esqueça tudo o que sabe. Venha comigo. Willow. Estamos procurando o feiticeiro Willow. Ela me disse que há muito tempo vocês se juntaram contra as forças do mal. Você me lembra sua mãe? Meu caro amigo, eu achei que iríamos evitar tudo isso. Eu estava errada. O meu irmão foi levado. O mundo precisa de você. Precisa da sua magia. Venham comigo. É para lá que nós vamos. Além da borda do nosso mundo. Rumo ao desconhecido. Willow! Preciso de ajuda. Como nos velhos temos. Ataca! Corre! Cavalos! Caos! Caos! Final feliz com um beijo. O nosso inimigo ainda está solta. Reunindo as forças do mal. E a única coisa é segurando ele. Somos nós. Eu vou me divertir. Se você pensou no que eu pensei, eu também. Eu duvido muito disso. Levem-no para minha tenda e amarre-no bem firme. Não sei não. Olha, o que eu pensei também começava assim. Quando eu era criança, eu brincava de ser um feiticeiro. De visitar mundos estranhos. Controlar monstros. Corre! Nunca achei que fosse acontecer de verdade. Que negócio é esse? Trós. Que ódio. Nós temos que ir. Como vai nos derrotar? Igual da última vez. Com os meus amigos. Com os meus amigos.